É, chegou, chegou, São Paulo chega, ele chega no fundo do poço, ele chegou no fundo do poço mesmo, é um rebaixamento moral já, nós lembramos aí alguns anos que São Paulo teve um rebaixamento moral, acabou não caindo, nesse ano é que ele chega no rebaixamento moral e eu tô vendo algumas situações ali, como por exemplo, eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo, que é Rigoni e Benítez, no caso Rogério Senne, não vai usar os argentinos? Não é pra usar? É pra deixar no banco? É pra deixar fora? Vamos falar sobre isso e trazer algumas evidências do que tem acontecido aí, bater um papo rapidinho nesse vídeo sobre esses argentinos com o Rogério Senne e quero falar também sobre a declaração, o depoimento de Belmonte e Júlio Casares no pós-jogo e também algumas questões que o Rogério Senne respondeu na coletiva ali, que pra mim são coisas absolutamente graves e gravíssimas e o São Paulo tá realmente pra cair, pra segunda divisão. Então antes de começarmos aqui, meu povo, vou pedir pra que você que tá vendo pela primeira vez, apesar da fase, eu não tenho culpa, você não tem culpa, mas a fase é tenebrosa, se inscreva no canal coletivo do Juba aqui que você faz parte da família aqui, eu fico muito agradecido de verdade e deixa um like aí, se você gostar do vídeo, quem já é meu inscrito, deixa um like pra dar aquela moral, fico muito agradecido também. Muita gente tem me falado assim, é Juba, a culpa não era do Crespo? Eu acho que era também, acho que era também, acho que a culpa é do Rogério também, acho que a culpa era do Diniz também, mas a diretoria, nós convenhamos, a diretoria, ela tá sendo aí o dono da culpa, né? A diretoria do São Paulo, de um modo geral, está sendo a dona da culpa total. Aí nós temos no Diniz um técnico perdido no seu sistema defensivo, nós tínhamos no Crespo um técnico perdido nas suas convicções do campo inteiro, porque ele era muita defesa, muita retranca, pouco ataque. E nós temos no Rogério Senna um técnico perdido na escalação, então assim, tá faltando o jogador, tá faltando uma lógica, a diferença do Diniz e do Crespo pro Rogério é que dois daqueles lá não eram São Paulinos e o terceiro é. Então ainda acho que o Rogério foi uma escolha boa, mas não quero ficar falando sobre o Rogério Senna aqui hoje, porque o problema é muito mais embaixo do que o técnico, o buraco é muito mais embaixo. Então quem não queria o Crespo demitido hoje tem sua razão, quem queria demitido, na minha opinião, também tem a sua razão, não é muretar, mas é que algum técnico, pra ser o técnico do time de Aydar, de Leco, de Belmonte, com Cazares, ele tem que ser mais que o Guardiola, mais que o Tele Santana. Perigava o Tele Santana hoje, seria engolido por esse presidente e esse diretor de futebol. É muito difícil, muito difícil mesmo. Nós jogamos com as cartas que temos, né, eu vou pedir assim, ah, vamos mandar 11 caras embora, hoje em novembro não dá. Eu vou falar assim, ah, manda o Júlio Cazares, manda o Belmonte embora, hoje nós sabemos que isso não vai acontecer. Então o que dá pra você trocar é uma convicção técnica, porque você briga pra não cair, né, isso é um problemaço, mas tirando a utopia, tirando o sonho, tirando aquilo que nós sabemos que não vai acontecer, o que dá pra acontecer é o técnico mexer alguns pauzinhos ali e conseguir fazer com que o São Paulo saia dessa zona da Legola, esperança zero pra Libertadores, tá? Caindo na real, esperança zero pra Libertadores é brigar pra não cair e jogar todo um planejamento pra 2022 fora, porque o teu orçamento fica totalmente comprometido. Bom, o Rogério Ceni, antes de eu entrar na questão Júlio Cazares e Belmonte, eu tô bastante incomodado, bastante incomodado, vocês sabem que eu fui um cara defensor da vinda do Rogério Ceni pro São Paulo, mesmo quando o Crispo era o técnico do São Paulo. Eu acho que o São Paulo tem que ter ele como técnico fixo ainda. Agora, inadmissível, tá? Inaceitável. Não tem a menor lógica pra mim, do meu modo de ver futebol, você ter Igor Gomes no campo e ter Benítez no banco de reservas. O último vídeo que eu fiz não dava pra fazer uma análise tática, e o de hoje também não dá. Eu não posso me basear no jogo contra o Flamengo, porque o jogo acabou com 3 minutos, com 5 ali tava 2x0, com 3 tava 2x0, o Caleri foi expulso, vai analisar o quê? Vou culpar o Rigoni do quê? Vou culpar quem do quê? Além do Lisieira, do Caleri, que eu culpei e não retirou a palavra do que eu disse sobre os dois. O Rogério Ceni, ainda assim, ele tirou o Rigoni no intervalo, cara. Quando você tem que se fechar, fechar a casinha, pra você ter um contra-ataque rápido contra um Flamengo, que tem uma zaga ali que hoje não é da Seleção Brasileira, mas o Rodrigo Caio e o Davi Luiz já compuseram a zaga da Seleção Brasileira. Então, quando você tem que driblar essa zaga, por que não um cara rápido como o Rigoni? Talvez não rápido como o Rigoni, rápido como o Marquinhos, sabe que o Marquinhos é rápido, mas um deles tinha que jogar, e esse cara tinha que ser o Rigoni. Tirar o Rigoni no intervalo, no comecinho do segundo tempo ali, de um jogo, quando você precisa de um resultado, pra mim é alguma coisa que falta o entendimento, na minha opinião. Não tem condição nenhuma de analisar a saída do Rigoni. Nós podemos ficar aqui, ah, o Luciano não faz um gol, faz 10 jogos, esse aí não... Beleza. Ah, o Rigoni foi embora com o Crespo. Beleza, realmente, não jogou mais bem depois do Crespo. O Rigoni perdeu um gol feito ontem, mas ainda assim, você pensa no todo. Vamos analisar o Rigoni, saindo, pra entrar o Vitor Bueno. Saindo pra entrar... Quem que entrou no lugar do Rigoni lá? Não lembro agora. Não entrou... Foi Vitor Bueno e Luciano. Então, você tira o Rigoni pra pôr o Luciano em má fase, ou o Vitor Bueno, que é o Vitor Bueno. Você entendeu? Então, pra mim, parece uma coisa pessoal. Parece que o Congresso não tá se dando bem com esses caras. Com o Caleri, ele usou bem o Caleri como titular absoluto, beleza. O Gabriel Neves apareceu só agora. Cara, o Orihuela já tá fora. E o Rigoni e o Benítez não estão tendo muita chance. O Rigoni sai no todo jogo e o Benítez nem entra. Quando entra salvo o São Paulo, no jogo seguinte já nem entra. Só que não tá não entrando porque tem alguém de qualidade. É o Igor Gomes, cara. O São Paulo não pode mais jogar a primeira divisão com o Igor Gomes. Eu não quero queimar o Igor Gomes aqui. Eu quero que o Igor Gomes seja feliz, onde quer que ele esteja. Mas é inadmissível. Os rivais do São Paulo terem Nátio, Veiga, Arrascaeta, Everton Ribeiro, o São Paulo ter Igor Gomes. Isso é inadmissível. O Igor Gomes, eu falo com toda propriedade pra vocês e com toda certeza, tá? Com toda certeza. O Igor Gomes, ele não cabe, de jeito nenhum, no Fortaleza. Ele não cabe, de jeito nenhum, no Red Bull Bragantino. E se eu for a fundo, ele não vai caber no Fluminense. Ele não vai caber ali no Inter de Porto Alegre. Ele não cabe no Grêmio que vai cair. O Igor Gomes não cabe no time do Grêmio. Eu garanto pra vocês que ele joga menos que o Jean-Pierre, menos que o Alisson. Todo cara que você for buscar no Grêmio que vai cair, é acima do Igor Gomes tecnicamente. Não vou falar taticamente, porque isso pra mim é uma falácia. Quando você usa um cara igual o Igor Gomes pra compor o meio campo, porque volta na marcação, e o Gabriel Sara no meio campo, porque volta na marcação. Tô falando isso bem ponderado, eu quis fazer esse vídeo bem calmo. Você também não pode pôr o Messi, então, no lugar do Igor Gomes. Você não pode pôr o Messi no lugar do Gabriel Sara. Porque o Messi não vai marcar igual o Gabriel Sara e nem igual o Igor Gomes. Então, você pega o Messi que não marca, ele não pode jogar no São Paulo no lugar de Sara e de Igor Gomes. Você pega o Messi pra bater uma falta, como o Benítez fez contra o Fortaleza, ele não pode bater porque o Vitor Bueno e o Igor Gomes não vão deixar. Então, se o Messi chega no São Paulo hoje, ele não bate a falta, porque o Reinaldo bate o pênalti, o Igor Gomes e o Vitor Bueno batem a falta, e o Messi não marca no meio campo, não marca o lateral que sobe do adversário. Então, o Messi não jogaria com o Rogério Senna, nem com o Crespo, talvez nem com o Diniz. É isso que o São Paulo se tornou. Mentiras contadas pro São Paulino, pela sua diretoria, são mentiras pra nós acreditarmos que a situação é grave e não cobrarmos. Porque vocês percebem que na nossa cobrança, o nosso tipo de cobrança é Ah, o São Paulo precisa contratar fulano de tal, mas não tem dinheiro. Tava até conversando com um amigo sobre isso aí. Eu não acredito que o São Paulo não tenha dinheiro. Pra mim, não entra essa história na minha cabeça. Primeiro porque o time de basquete tá em dia, primeiro porque o campo de golfe tá em dia, primeiro porque a quadra de squash tá em dia, primeiro porque a piscina aquecida tá tudo em dia, tá tudo em dia. Então, o dinheiro tem. Ah, mas vamos falar do dinheiro do futebol. Você vendeu o Elinho, você vendeu o Paulinho Boia, você vendeu o Brenner, só agora, tá? Eu não vou falar do Antony, do David Neres, do Luiz Araújo, de todos esses caras que são Thiago Mendes, que o São Paulo ficou ganhando fortuna enquanto vendia. Não vou falar desses caras, não. Porque eu sei que esses caras, eles renderam muito mais do que o São Paulo gastou. E muito mais mesmo. Muito mais. Mas o São Paulo torra o dinheiro de propósito. Ele desaparece com o dinheiro do modus operandi que eu falei ontem, que é o modus operandi que a diretoria do São Paulo faz de propósito pra depois falar que ele não tem dinheiro. E vende o Antony pra trazer Pabllo. Pabllo veio antes. Mas vende o Antony pra trazer o... Exemplos aqui, vai. Diego Souzas, Pablos, Nenês e Nenês e Vitor Bueno, Raniel. É pra isso que você vende o David Neres. Pra trazer o Raniel. Você vende o Luiz Araújo e o David Neres pra trazer Marcinho e Morato. Esse é o São Paulo. Quando acaba o ano, estamos sem dinheiro. São Paulo em 2017, quando o Rogério Ceni passou por lá, que não tinha presidente remunerado, diretor remunerado, os caras não ganhavam pra trabalhar, São Paulo devia 150 milhões no mercado. Quando esses caras de 2017 pra cá entraram com a remuneração e com esse formatinho de gerir, o São Paulo deve 600, até mais que 600. Então é claro que o São Paulo prefere dizer que está falido. Só que eu não acredito. Você acaba de vender o Antony e você trouxe pra trazer o Reruela. Então o São Paulo contratou nove caras. Quem está falido e contrata nove caras, entendeu? Não tem encabimento você ficar com esse discursinho. O Corinthians tentou. Estou falido, não paga marmita, não paga a luz. Aí contratou Juliano, Renato Augusto, William, Roger Guedes. Claro que não estava falido desse jeito. É pra torcida não pegar no pé. Finge que está falido pra torcida não pegar no pé. Vem com o discurso da derrota previamente preparado. Estou falido. Então não pega no meu pé. Aí eu contrato nove. Vai demitir nove agora. Contata mais nove. Agora, Benítez e Rigore não jogarem com o Rogério Ceni é algo inexplicável. É inexplicável porque quem está jogando não tem a menor capacidade e o São Paulo briga pra não cair por causa disso. O vídeo de hoje foi. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Até a próxima. Valeu.